A parede de semane queimado está secando, já finalizamos a cozinha, os tijolinhos com silicone, a sanca, tudo branquinho, as coluninhas aqui de fora, que foi alisada, só vai ficar a última de mão, para quando tiver os acabamentos de piso e os móveis planejados. Outro quarto. Isso aí, a parede de semane queimado ainda está secando, por isso estão umas manchas bem mais fortes. Outro.